Agora são quase 6 horas da manhã, eu vou para Portugal, e daqui uns 5 dias eu estou indo para o Brasil. Ai, eu vou sentir tanta falta do meu banheiro, do meu lugar. Chegamos em Paro, Portugal, e cara, é muito diferente passar numa imigração porque as pessoas falam português, sério, é muito mais fácil. A gente está de short, eu nem acredito nisso, a gente está de short, chinelo, graças a Deus. Eu acho que eu estava muito amarrada na Irlanda, porque, nossa, está a melhor comida do mundo essa aqui. Na verdade tem ônibus para várias praias que são próximas também, estou bem tranquila de visitar, fazer os passeios, enfim, espero que vocês tenham gostado. Acabamos de chegar na Praia do Faro, essa aqui é a praia principal. Mas, por último, a gente está chegando tarde, estava muito frio. A água e a peria, e estava entrando agora que a gente pegou um Uber, né? Então, um Uber daqui é o Uber, né? Vamos para casa, isso aqui é a praia. Aqui a gente veio de Uber aqui, mas eles são bastante bonitas para vocês. A gente veio de carro, a gente veio de carro, a gente veio de carro, e aí da vontade de carro também. Dá para ver os ônibus, só que o Uber vai demorar muito, e a gente está meio sem paciência para esperar. Aí a gente veio de carro mesmo, mas é bem pertinho. E o Uber, até o hotel, até aqui, de carro, de aplicativo, né? Deu, sei lá, uns 8 euros, não foi muito caro, então compensa. Táxi e Uber aqui são coisas bem baratas. Oi, gente, bom dia. Bom dia, ontem a gente não saiu, porque a gente estava muito, ficou assim, muito cansado. E aí a gente dormiu, a gente ficou lá no guest house e nós dormimos. Aí a gente fazíamos aqui tomar um brunch, nesse lugar bem perto, inclusive da guest house, que se chama Bond Cafe. A amiga está pronta para comer. O que você está achando de limpar até agora? Nossa, eu estou amando. Muito barato, né? Barato, climinha bom, vibezinha, delícia. Olha, eu pedi um flat-wide, ela pediu um cappuccino, um beicão. Meu, vou lançar um beicão. Olha a tapioca dela. Que lindo, é tanto de comida. Olá, meus amigos, a gente terminou o brunch. Agora a gente está indo para uma praia, a gente vai pegar um barco aqui. A gente vai para uma ilha, na verdade. Eu não esqueci o nome da ilha. Isso não sabe, né? Ilhas de Faro, Ilhas de Faro. Falaram que é bem bonita. A gente está indo lá. Agora a gente precisa achar onde tem que pegar o barco. Pessoal, a gente veio, nós viemos aqui. Ali, ó, vocês compram, tá vendo onde está escrito ferry boat? Ali leva para a praia do Faro de barco. Foi a praia que nós estávamos ontem. Só que a gente vai voltar hoje. Tem alguns outros pacientes também, só que eu e a Camila não estamos a fim de fazer. E mais tarde nós vamos para a Desboa. Então a gente pegou o praia do Faro de novo, só que dessa vez a gente vai de barco. E foi baratinho. O ticket de volta foi R$3,90. Então foi bem tranquilo. Ali, ó, é o nosso ferry boat. Aqui, ó, lá na frente, ó. Ali na frente. É. Ai, eu vou passar a mão nesse negócio, velho. Nossa. Aqui a gente pega para frente do mar. Aqui, aqui, ó. Senta aqui. Senta aqui. De frente para a praia, aqui, nós paramos para tomar o vinho. A gente pagou R$5,00 no vinho aqui. Então relaxando. Esse aqui é o Espaço. Bem legal. Deixa eu ver se eu acho o nome. Esse aqui, ó. A gente pega nesse aqui. Chegamos em Lisboa e o nosso primeiro perrengue é subir as malas com essa escada porque não tem elevador. Oi, gente. Bom dia. O perrengue mais perrengue que poderia ter acontecido na viagem aconteceu. Eu vim de Faro para Lisboa porque o meu voo vai sair de Lisboa, né? E a gente veio de ônibus de viagem, tá? Eu estava com duas malas. Estou com duas malas grandes, né? Uma mala de 10 a 1 mochila. Ai, a gente entrou no ônibus ontem e tal. Demorou umas três horas de viagem. Dormimos. Mas quando a gente levantou, a Camila precisava muito ir no banheiro e eu tinha acabado de acordar. Eu estava muito sonolenta ainda. Cara, quando eu cheguei no hostel, eu esqueci dentro do ônibus a minha mochila. E assim, só tinha dois notebooks, uma vida e muitas coisas lá dentro. E aí, tipo, meu, eu cheguei no hostel, tipo, direto. A gente abriu o chamado com a empresa, né? Pra... De achar os perdidos. Eu fui lá na rodoviária. O ônibus não estava mais lá. O ônibus tinha voltado pra Algarve. E tá lá até agora. E simplesmente eu não consigo contato com ninguém. Porque achar os perdidos não funcionam de sábado e domingo. Enfim, eu... Agora eu tô na esperança de que eu volte lá o dia tarde, às 6 horas, e eu consiga recuperar os meus computadores. Tinha perfume lá dentro. A minha mochila também era uma mochila de marca. Então, assim, ai, eu fiquei muito enteada. Isso acabou com a minha noite e a gente saiu ainda. Mas eu fiquei... Ai, com a sua cabeça. Porque eu sou virginiana, né? Então eu potencializo os sentimentos. Quando eu tô muito feliz, não. Eu fico muito feliz. Ninguém me abala. Mas quando eu tô muito triste, é o fim do mundo, sabe? Veja, já acordei melhor. Já comi uma pastelzinha aqui, ó. Agora a gente vai dar um nome na cidade. Até dar o horário de eu ir lá na rodoviária de novo. E ver se eu consigo, enfim, recuperar as minhas coisas. Estamos aqui no Miradouro. Olha que vista maravilhosa. Olha isso. Dá vontade de sentar ali e ficar a tarde inteira. Cara, aqui é muito legal. Não tá tão cheio pra tirar foto, viu? Então, galera, agora são... Agora é meio dia, então tá bem tranquilo pra tirar foto. Muito legal. Miradouro. Vou deixar o link aqui na descrição. E vale super a pena. E vale super a pena. Deixa eu ver. Pastelzinho de bacalhau. Que legal. Quanto tá? Cinco. Vamos pegar um? Pega um, pega um. Oi, gente. Peguei um pastelzinho de bacalhau, né? Nessa lojinha aqui, ó. Português do pastel de bacalhau. E paguei cinco euros. Amigos, pastelzinho de bacalhau. Dez de dez. Nossa, um bom cara. Olha, gente. Um agradecimento especial pra Rede Express. Que guardou minha mochila. Ai, me culparei minha mochila, velho. Tem tudo aqui dentro. Nada... Ai, eu tô total aliviada, gente. Total aliviada. Tô muito feliz. Muito obrigada aí, a galera que guardou minha mochila. E aí, eu tô feliz. Gente, eu acabei me perdendo. Eu tava indo pro comer o passagem de Belém. Mas olha que lindo lugar que eu encontrei. Inclusive, aquela ponte. Parece a ponte de São Francisco, sabe? Nesse caso disso. Nossa, linda. Aí, as pessoas, elas ficam aqui. Praciam no mar, a vista. As traves de linda. É uma coisa muito gostosa, assim. Eu tava procurando o metrô, aí me perdi toda. Encontrei esse lugar. Nossa, é muito lindo. Aí, as pessoas ficam com as cadeiras viradas, assim, ó. Impreciando e relaxando a vista. Eu tô indo agora lá nos pastéis de Belém. Que são os mais famosos. Só que da onde eu tô até lá é uma hora andando. Uma hora e dez e seis. Então, acho que eu não vou... Ah, eu quero que tem um metrô aqui. Não vou entrar nesse metrô. Pessoal, tô indo agora nos famosos pastéis de Belém. Então, vamos lá. Esse cartãozinho aqui, só quero dizer que vocês vão transporte, tá? Mas toda vez que vocês forem carregar, vocês sabem exatamente o transporte que vocês vão pegar. Então, ah, vai ser o metrô. Tem que comprar o bilhete pra metrô, tá? É chatinho essa parte. Aí, agora eu peguei o metrô. E aí, eu vou pegar o elétrico, né? Sai do metrô normal. E aí, o pessoal me pega o metrô elétrico pra ir pro destino. Eu tinha pegado errado e fui pegar sentido contrário. Agora, eu preciso sair. Aí, pra ir pro pastel de Belém, eu vou descer aqui, ó. Nessa situação, ó. Vou pegar esse ônibus e descer e ir sem áudio. Chegamos aqui, amigos, na pastel de Belém. E tá sem fila, cara. Deve ser porque é segunda-feira. Essa aqui é a parte restaurante. É simplesmente gigante. Olha isso aqui. Amigos, chama o meu pastelzinho de Belém, tá? Eu peguei 1,60 euros em cada unidade. Mas, pra quem quiser, tem a caixa que vocês podem comprar com 8 pastéis. E sai 8,40. E pede também no expresso. Olha a gente, ó. Minha conta deu 3,90 euros. Então, tipo, 20 reais. De boa, né? Bom, chegamos no meu último dia em Portugal. Amanhã eu embarco pro Brasil. E hoje é aniversário de um amigo meu. Encontrei um amigo meu aqui. E tô indo encontrar outro influencer também. O Murilo, não sei se vocês conhecem. E eu vou curtir a noite aqui. Amanhã é de manhã a parte do Brasil. Eu vim aqui pro Caes de novo, cara. Aqui é muito legal, muito gostoso. Assim, é o azul. É muito bom. Eu ia ficar por aqui. Pois é, gente. Chegamos no Caes. Olha que maravilhoso. Música 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 Música